Salve, salve rapaziada! Eu não sei, não sei... O que que você tá aí? Sacar uma pomba lá, velho! Vai lá pegar na linha, ela só vai... Nossa, eu não aguento o fedorzinho, velho! Ela caga, eu não aguento o papo cheiro! Falou assim, amor, não vai trocar ele pra ela, vai lá pegar na linha, ela só... Cara, você caga, eu caguei, não, não cago não! Nossa, eu esqueci, velho! É louco, parceiro! Tá fedendo! Ele fecha! Rapaziada, como eu tava falando pra vocês, o vídeo de hoje vai ser respondendo perguntas polêmicas. No caso, eu vou responder as perguntas polêmicas que minha namorada vai fazer pra mim. A dona Aline. É isso, esse vai ser o vídeo. Tô com medo das perguntas aí, mas vamos pra cima, porque nós tá aí pro jogo, entendeu? Nós é o game. É você responder tudo, hein, amor? Vambora, vamos começar. Seguinte, gente, ó, vou fazer perguntas polêmicas pro Niaque e ele vai responder com toda sinceridade, hein, amor? Fechou. Não é pra mentir, hein? Toda sinceridade. Vou fazer perguntas de homens que todas as mulheres queriam saber, perguntas polêmicas para o Niaque e ele vai responder com todo o coração dele, né, amor? Com todo o meu coração. Com toda sinceridade. É verdade que os homens realmente notam o nosso esbeito quando deitam no nosso braço, tipo, quando deitam aqui assim? Será? O que você falou? É, gente, não é possível. Você deita assim, mano, aí você vê dois mundos diferentes, tá ligado? Aí você fala, mano, pra qual que eu vou? Pra isso ou pra isso? Verdade que os homens acham mais atraente quando a mulher dá o primeiro passo? É, mano, depende. Eu, na minha concepção, eu acho que... Mano, eu creio assim que, mano, o cara se sente mais confiante, né, que eu da minha dar o primeiro passo. O cara pensa assim, na minha concepção. Caramba, mano, eu sou f***, tchau. O homens chegaram em mim, eu sou f***, tá, velho? Verdade que vocês não gostam mesmo quando a gente aperta a bunda de vocês? Odeio, odeio, tudo na minha curta, que nem o Luciano outro fala. Mas eu gosto. Mentira, eu gosto. Quer dizer, eu gosto. Eu gosto, né, mas você faz e a gente acaba deixando porque a das calma é bala, sabe? Começo a falar, pá, 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 agora como ela fica insistindo, eu só deixo. Tá, próxima. Verdade que vocês preferem quando as mulheres não estão de maquiagem na hora... Tu, chuá, chuá. Tem maquiagem ou com maquiagem? Sem. Senão fica borrando tudo na roupa e suja. E sem ser nessa hora, no normal, no dia a dia, prefere com maquiagem ou sem? Ah, e os dois, se você quiser se maquiar, você se maquia, vai ficar linda do mesmo jeito, porque você é a princesa, você é linda. Mas qual que você acha mais bonita, amor? Eu com maquiagem ou sem? Porque eu disse que a maioria dos homens preferem sem, você prefere sem? Sim. Tipo, naturalzinha, como veio ao mundo. É, porque você já vê, né, que caminho você tá entrando, entendeu? Você já, hum, será que eu vou? Quando você me conhece, você tava sem maquiagem, com blusa de moletom, calça de moletom, tava com uma largada, você lembra? Por que que eu fui, né? Tô brincando, foi muito bom. Mas é bom que você apaixonou, eu tava toda... A gente descobriu seu verdadeiro Wilson. Que é muito lindo, né? Maravilhosa, perfeita. Mas tá fantástica. Próxima. O que você acha de beijo com o Bafinho de manhã? Gente, já voltamos, a câmera tinha descarregado. Mas fala, amor, do Bafinho, como que eu sou quando a gente acorda? Ela é chatenha, mas eu atuo. Não é, gente, é só porque eu gosto de acordar, escovar o dente, aí depois... Mas eu sou um beijinho, mano, só tipo, um lá, tá ligado? Mentira, amor, você quer dar beijão de... Ceno de filme. Isso aqui tá mentira, mano. Mentira, ó. Então dá beijinho. Próxima pergunta. É verdade que os homens não gostam de conversas sérias, tipo, brigas... Mas depende, mano. Ou conversas de futuro. Eu, mano, sei lá, véi. Se não ficar enrolando muito, eu vou lá e converso, porque comigo é 880, entendeu? Tem que já falar o que tem que ir pra falar, já fala. Não, você não gosta. Você prefere, por você, você só fica calado e é isso. E o mundo vai rodando. É, é. Mas ele tá aprendendo a conversar, né, amor? Próxima pergunta, essa é a sua resposta. O que faz os homens traírem? Pergunta pra quem trai, sei lá, e não trai? Ah, era só um teste. Não, mas... Não, 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 essa resposta aí pode guardar no Guinness Book, mano, que isso aí foi muito boa. Mas por que que os homens que traem, você acha que traem, amor? Eu não tenho ideia, eu não sei o que passa na cabeça de quem traem, eu não sei o que dizer. Eu acho que é errado, né? É isso que eu acho. Mas que eles vão retardados, né? A mulher também, né, gente? O homem e a mulher. A mulher também. Você para, gente? Você para? Tá, próxima pergunta. O que você vê primeiro nas garotas? Os olhos. Os olhos, amor. Sério? Porque os olhos é a janela da alma. Você consegue enxergar o que tem através dos olhos. Não é os olhos. Ah, mano, eu como, sei lá, eu acho que eu tenho discernimento das pessoas pelo olhar, tá ligado? Eu consigo discernir as pessoas pelo olhar, por exemplo. Você é brabo, hein? Você é o bichão mesmo, hein, doido? Você é tipo um dom mesmo, de Deus. Respeito o pai, filho. É louco aqui, ó, só olhar. Não bateu, não bateu, então já é. Vai fora. E fisicamente, amor, então? O que você vê primeiro no corpo ou das mulheres? Nas bunditas. Nas bunditas. Tem duas bundas. Tem a... Olha, de dedo e esquerdo. Tô brincando. A bunda. Tá vendo bem, de bunda, hein? Os melões. Tô brincando, eu não reparo não, mano. Eu... Você entendeu, né? É gesticulação de homem. Homem pra homem. Ai, meu Deus. Você vai entender o que eu falei. Próxima pergunta. Você fica chateado se eu falar não pra sério? Não, porque eu não faço. Não, eu repito isso que eu entendo. Porque, até porque... Tira, amor, você fica chateado. Para, amor, não entendo. Próxima. É verdade que os homens se reparam muito em corpo de garotas, tipo estria? Eu não. Eu particularmente não. Ainda bem, né, fi? Deve você reparar mesmo. Como assim? Não é pra você reparar. Você reparou com o corpo de outras mulheres? Tem que reparar só e nem só. Você tem uma veia gorda ali, ó. Meio estranho. Próxima pergunta. Você já me mandou alguma foto inapropriada? Já. Pra você, não. Mas já mandei pra... Quando se namorar, eu mandava toda vez. Mas não podia. Porque é errado. Sério, amor? Gente, não é errado, não. Nuda é normal. É normal? Não é normal, não. É... O mundo tá sem minha vida. Nossa, aí você... Se o mundo te jogar, você tá jogado bem. Não é normal, não. Só eu vou sair desse vídeo aqui e parar com tudo, já. Tá, gente. A gente nunca mandou um pro outro. Você nunca vai receber uma minha, porque eu não mando essas coisas. E é isso. Mas eu não mando nenhum, não. Você sabe. Agora, né? Porque você acabou de falar que antes você mandava? Você perguntou. A gente tava falando do passado. Ah, você vive no passado, então? Porque a gente vive de passado é mujer, né? Próxima pergunta. O que você não acha atraente em uma mulher? O culto. Eu não quero, tipo... A pele morta, né? Então eu não acho atraente. Sério, amor? Tô zoando. Vamos lá, vamos lá. É... Deixa eu ver. A mesquinhosidade, tô zoando, essa palavra não existe, mas é a medíocre... Medíocridade? A pessoa que é medíocre, entendeu? A pessoa medíocre, a mulher medíocre, seja ela bonita ou feia, se ela for medíocre, ela perde totalmente a beleza e já não tem beleza, perde mais ainda. Mas como é que perde, se ela não perde? Já que nem sou fiscal de belezura. Verdade que vocês só pensam em sexo o dia todo? Não, eu não. Eu não penso. Você não pensa o dia todo? Só 12 horas por dia? Das 12 até as 23 horas da tarde, da madrugada, da noite. Tá, tá bom. Então não é 24 horas, né? Que bom. Não é 24 horas, viu? Bem bom. Dormindo eu tô pensando. É, né? Que você acorda o meio-dia. Então você pensa o dia todo. Você pensa o dia da hora que você acorda, é só dormir, né? Gente, isso aí é videozinho só pra alegrar vocês, tá? Mas a gente é super anjinhos. Vamos fazer as galera que a gente tá na verdade, né? Gente, última pergunta. Mulheres independentes intimidam vocês ou vocês preferem mulheres independentes? Ah, eu prefiro mulher independente porque, tipo assim... É que eu falo mesmo? Aham. Aí você fala, ah, é verdade. Qual é? Eu e ela aqui, tipo, não tem ideia. Tipo, eu pago os bagulhos e tudo. Ela vai lá, às vezes ela paga, tipo, de vez em nunca, né? Ela vai lá e paga o chocolate. Aí eu pago o lanche de todos os dias. Mas é, eu gosto de mulher independente. Gosto não, né? Tipo, eu acho da hora, tipo... Entendeu? Vocês entenderam? Eu acho que vocês entenderam. Ah, mas se você tivesse que pagar tudo pra mim, você pagaria, né? Ué, lógico, se você não tivesse condições... Não, se eu não tivesse que pagar mais rápido também daqui pra frente, aí... Não, aí também não, né? Porque eu não vou investir... Poxa, amor... Eu não vou investir em você pra quê? Porque no futuro você for aí... Casar comigo, sendo que eu vou gastar o dinheiro do que você vai comer com o nosso casamento. Tá louco? Jamais. Eu ia falar outra coisa, mas eu consegui manipular pra essas palavras que saíram da minha boca agora. Enfim, eu sou muito bom pra gente reticular, né? É claro. Falei nada com nada, né? Fiquei chateada. Tô brincando, moche, véi. Ah, dá um beijinho aqui, ó. Nossa, se eu perder todos os dias, vamos morgar. Ué, eu tô interessado só no seu dinheiro, amor. Tá louca, amor? Você achou? Sério? Não, jamais, jamais, gente. Eu não tenho ganhos comigo, não, né? Mano, eu nem gosto... Assim, eu não sou dinheirista. Eu juro pra vocês, né? Ser um cara que não é dinheirista, esse cara sou eu. Trabalho pra ajudar os meus, né, mana? Mas... Eu não sou dinheirista. Enfim. Enfim, rapazes, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o seu like. Siga a gente nas redes sociais. Ó, não se esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificação pra você sempre ser notificado quando a gente postar vídeo novo. Demorou? Então é isso. Muito obrigado. Até a próxima e tchau, tchau. Cheguei a gente aqui, gente. Beijo, tchau.